tem que sair eu aqui? não, muito pelo contrário, ta te filmando ai e ai galera, hoje o dia vai ser levar a criança para a escola ai a gente vai arrumar computador, vai arrumar a bateria da criança que ta aparecendo ai no vídeo e vamos voltar para casa para continuar editando, e hoje tem um café ai com o cara que é fã do canal gente boa, beijo no coração de vocês até daqui a pouco, dá um tchauzinho lá tchau e ai, então agora estamos com mamãe e a gente veio passear mamãe aparece ai mamãe, aparece aqui no meio é a câmera, eu to gravando, dá oi mamãe, essa é minha mamãe, ela não gosta de aparecer nos vídeos ela não gosta dos meus vídeos, ela não gosta dos meus stand up, ela não gosta que eu viva mas do stand up dos vídeos você não gosta não você viu como ela me repreende falando, não eu gosto dessas coisas, ta vendo, é porque ela realmente adora mas você tem que aparecer para falar mulher, não quero aparecer, você já apareceu, você não quer aparecer, ela não quer aparecer você não quer falar alguma coisa, isso vai para o vídeo né, espero que não, vai sim, isso vai para o vídeo de hoje então, nós vamos fazer o que, bateria aqui ó você teria coragem de pular no lago pelado mãe? com fome, se for um lugar que não tem ninguém não, todo mundo, um monte de coisa, você não tem, não, bateria entende gente, é isso ai então, a gente volta, ta daqui a pouco, manda beijo ta filmando você Dano Maria? ta ta valeu gente, ta daqui a pouco agora eu to no centro, esperando mamãe que não conseguiu arrumar as coisas levar a bateria vambora, to fazendo um teste da vetade, porque eu to gravando com a capim, essa porcaria fala um trem ai galera, agora eu to, cheguei aqui na mercearia com a Dona Maria que ela queria ver o neto dela, que vocês já estão vendo né esse aqui é um dos meus amigos mais antigos que tem, eu tenho 15 anos por ai tem vídeo, tem vídeo dele no Fred Ball no museu, o que você quer dizer? fala alguma coisa nada, só ta calor ta com vergonhinha então a gente já foi, em tudo que a gente tinha para fazer agora daqui a gente vai deixar mamãe em casa, que ta lá conversando também vamos lá, vamos lá então pensa só atrás, acho que não filmou nada no maior barulho então vocês que moram aqui no centro de São Francisco não é fascinal gente ó é vem pra cá, fazer a compra aqui que é bem leão agora eu to te filmando, não quer falar alguma coisa? cegado nada então tá eu to te filmando esse pessoal aqui não quer aparecer eu não gente então tá, a gente se vê depois até depois olha explicações de mamãe de coisas que a gente não entende, por favor ela fica com vergonha não conhece que é uma banana eu não sei qual a diferença de banana, qual que é? banana terra, batana caturro, batana maçã banana maçã não não essa não é maçã essa é prata essa é prata tá escrito prata aqui essa é prata ela não sabe a maçã é pequenininha e redondinha é essa é a caturro e a banana da terra ela é mais ela não é essa aqui é mais quadradinha a outra é mais triangular e a a como é que chama? a casca a casca a casca mais escura e é pontuda é tudo é tudo você não come assim você tem que cozinhar é tudo banana banana ouro não qual a diferença? gente você pega uma banana é banana não importa terra, prata, maçã pera, uva, maçã salada mista não é? não eu não sei a diferença aí uma banana da terra você não pode comer você tem que cozinhar ah não pode comer banana não pode comer não tem que cozinhar chega então tá adeus não, mas pera aí conta o caso do pai o que aconteceu para você estar tão brava com banana conta conta tem nada conta conta eu falei o seguinte o pai pegou uma banana que tá lá para tá todo mundo se divertindo o pai pegou uma banana qual que é a banana? não sei aí pegou uma banana e colocou um liquidificador para comer e ela tá achando ruim só que ela tá achando ruim porque é um tipo de banana que não era para fazer isso e ela tá achando ela você vai contar o caso? conta não vou contar nada não vou contar não vou contar não vou contar eu não vou deixar você sair ele não vai ver como que é? como é que foi o caso? o que que o pai fez? por favor não, conta o caso não não vou falar fala não primeiro fala do pai conta o caso não tem nada que falar eu tenho que falar que ele é lindo maravilhoso você acha que o pai vai ficar chateado? hashtag chateado o pai vai tá cagando mas ele vai agora conta a história então me conta a história que eu saio não quero se ficar chato eu tiro do vídeo não, não vou contar que engraçado não é tipo você olhar e falar não conhece ninguém conhece só porque mulher mulher conhece então conta a história vai banana da terra é para cozinhar cortar botar açúcar e canela e comer não é para pegar e botar e fazer uma vitamina que a banana não tem eu não tô brava eu só acho engraçado aprender eu conheci uma banana mas tudo bem ninguém conhece banana só você ninguém conhece tá bom qual a diferença de banana terra e banana qualquer outra banana? banana prata para filho chega deixa eu passar aqui que eu tô morrendo de calor a mãe tá com vergonha deu? batei minha mão no muro acho deu? deu foi engraçado parte 1 do dia concluída deixando mamãe em casa tchau 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 agora é só eu e dona Maria né? é agora é só nós dois só nós voltando para casa é enfim enfim chegamos posso parar aqui ou eu tenho que parar lá dentro? pode parar aí cheguemos longe pra cacete da casa fala aí cara oi e aí mais alguma coisa? só isso? olha aqui minha bateria só de bora só bateria hein cara ei tô te filmando já filha baixa aí sério? sim tá aqui ó não pode falar bem amigos de rede globo? pode posso falar o que eu quiser? pode ah que legal por que você tá usando o negócio do Mario? eu nem quero gostar do Mario sabe o Mario? ah é não não falou até depois e aí galera beleza? eu tô puto tô muito puto culpa dela problema de comunicação é aham fiquei de comprar uma eclange feliz pra criança preciso ir lá agora buscar comprar essa porcaria então seguinte o dia tá acabando são que horas são? oito e quarenta oito e quarenta oito e quarenta porque minha esposa marca comigo oito e meia e vai passear que ódio fala aqui não 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 essa é minha esposa pra quem não conhece o que acontece? não vem falar não que você me irrita aí eu vou eu esqueci o que eu tô falando ah meu dia tá acabando tô indo pra casa vou passar no MEC porque eu prometi pra criança Bê acorda aí pra gente passar no MEC tem que acordar pra gente passar no MEC você tem que acordar vai eu já falei se eu dormir sem eu não encontro de cadeirinha é perigoso vai Bernardo você vai querer passar no MEC Bernardo? oi meu amor vamos acordar? então levanta e dá um oizinho aqui pra câmera oi Bê dá nem pra ver aí o que acontece se você quiser você quer quem quer ir no MEC? dormir agora? vamos acordar pra ir no MEC? então eu tô tô aqui ó tô tentando procurar a luz vai um pouquinho pra frente pro pessoal te ver essa é minha esposa maravilhosa ó pra você ver então é o seguinte eu vou acabar agora porque daí eu vou editar esse vídeo sombra e eu tô fazendo um teste pra ver como é que fica a gravação sem luz com a GoPro dentro do carro deve ter ficado uma bosta Bernardo, você quer ir no MEC? acorda obrigado por mais um daily vlog venha rolar com bola que eu sou o Fred Bola e não se esquece das minhas redes sociais ou Fred Bola no Twitter ou Fred Bola no Facebook e Fred Bola no Instagram e o resto é tudo Fred Bola e ai não esquece do Queimando Filme também que eu tô fazendo cartão pro Queimando Filme tudo tá bem legal, tá bem da hora beijo no seu coração me segue em tudo se inscreve aí e tchau